Apoio Cultural Milênio, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco Mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos Livraria Proton Olá telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo Então, doutor Kepp, vamos continuar na análise do que a pessoa é obrigada a fazer para ter saúde e se ela não percebe, fica estressada Vamos ver agora, em quinto lugar, o que eu coloquei lá Ah, se eu não percebo que eu sou obrigado a ser honesto e correto Então, por que eu opus isso? Porque se a pessoa não é honesta e correta Mesmo que ela não admita que seja ruim, que tenha problemas, ela tem Porque a estrutura dela vem de uma perfeição muito grande, vem de Deus diretamente A substância divina que faz a energética do ser humano Então, o ser humano é uma energética Então, essa energética funciona melhor quando a pessoa é ativa Quando a pessoa é de acordo com a questão ética A questão ética não é, vamos dizer, para não enganar o outro, para não atacar o outro A questão ética é uma questão interna A pessoa, quando não é ética, ela sente, porque ela tem consciência do bem e do mal Nenhuma pessoa que pratica o mal, ela está livre das consequências Então, a pessoa, mesmo que não admita que fez o mal, mas se fez Ela, então, tem qualquer problema, assim, vamos dizer, mental e físico Então, o indivíduo que tem problema físico, hein, doutora? Ela tem falta de ética Já pensou nisso? Eu aprendi com o senhor, né? Que na doença tem uma delinquência Porque a pessoa está negando um aspecto ético De próprio autocuidado De ter consciência do que ela está pensando, sentindo e fazendo Tanto que nos viciados, que têm esse problema ético Existe uma percepção Geralmente que eles estão enganando os outros Se enganando a si próprios E têm altos índices de ansiedade Altos índices de estresse Altos índices de depressão E de doenças orgânicas também A pessoa fez o mal Então, é repreendida por outra pessoa Então, ela diz assim Ah, eu não sabia E eu não tinha consciência Mesmo que não sabia Que não tinha, assim, consciência Toda pessoa que faz o mal Não faz o bem Sofre Por quê? Porque todo o mal que pratica O que é ruim Praticamente A pessoa faz Não contra a sociedade só Contra ela Então, para a pessoa ter sucesso Olha o que eu vou dizer Até economicamente, né? Para ter sucesso Ela não pode ser Assim Vamos dizer Com falta de ética Fala imoral Imoral O que é isso? É a pessoa que não tem ética Mas não é Imoral Só No sentido, assim, sexual Imoral é quando a pessoa É contra os valores éticos Quando a pessoa não aceita O que é bem E não quer fazer o bem A pessoa tem que fazer O que é bom Belo E verdadeira E verdadeiro, né? Para entrar lá no reino de Deus Só quem é bom Belo e verdadeiro É quem entra Se a pessoa É má Se a pessoa não é verdadeira Não tem ética Ela não entra lá Não é que lá Vai curar Não Só para chegar lá Tem que ser assim Então eu falo Essa questão, né? O que que é A sanidade, né? O que que é É a origem da sanidade Que eu escrevi nesse livro O indivíduo Para ser são Ele tem que ser bom Ele tem que ser verdadeiro E tem que ser ético Se ele não for Ele não vai ter Nenhum reino divino Depois Nem aqui Então se a gente não está Mais no reino divino Por quê? Nessa confusão Tremenda, né? Nós estamos nisso Porque a gente Não é de acordo Com o bem O belo e o verdadeiro Quer falar alguma coisa? Eu gostaria de falar ainda Sobre algo que o senhor disse Se a pessoa Quando ela é corrigida Num erro Se ela não admite Então ela pode ter Algumas atitudes Geralmente tem Ela briga Ataca Ela pode negar Ficar argumentando Argumentando Contra-argumentando Explicando Ou se trancar Se fechar Ficar mudo Todas essas atitudes São sem ética E isso causa doença Causa uma grande ansiedade No interior dessa pessoa E ela vai gradativamente Se afastando da realidade Acho isso muito importante A questão de como a pessoa Lida com a consciência dos erros Quando ela é advertida Quando ela é chamada Atenção Enfim Ela geralmente resiste Briga 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 Argumenta Se fecha Na Suécia Eles têm A agressão Do silêncio Por exemplo Se alguém fala Para um sueco Que ele não gosta Ou corrige Ele se trava Fecha a cara E fica Dias Meses Às vezes Anos Sem falar com aquela pessoa Eu acho que Por exemplo Na questão Das leis Os advogados Em geral Protegem Os salafrários Os bandidos Ele é um Super ladrão Fala Não Mas aconteceu isso Então O que o doutor Rodrigo acha? Eu acho que O grande problema Do direito É ele não ir à causa Quer dizer As intenções Os pensamentos Aquilo que está Que é a causa Da origem Da ação Então o que acontece? A lei Ela trabalha o sintoma Então aí Nós temos aí Várias pessoas Corruptas Na sociedade Que conseguem Facilmente Burlar Essa questão Das leis Porque ela só fica Na questão Superficial Na conduta Mas não analisa O que está por detrás A causa Que é a falta De ética Que nós estamos Falando aqui Não tem ética Não tem essa Essa conscientização Das verdadeiras Intenções Inclusive Da própria lei Tem exemplo Né Cláudia É Aqui tem Antes Não era pecado Era coisa Vamos dizer Doentia E agora É livre Tem Temos Por exemplo A questão Vamos pegar A questão Dos juros Aí nós temos Isso é importante A questão Dos juros A questão Dos juros Sempre foi abominada Com uma questão Como falta De ética É imoral Você fazer Uma cobrança Do jeito que é feita De juros Você não presta um serviço Né? Quer dizer Você ganha dinheiro Em cima de dinheiro Isso é condenável Mas na lei Hoje em dia Pode É legal Mas é imoral Então como uma lei Pode existir Se ela em si É imoral Se ela em si Não tem ética Então E nós vemos Uma grande falha No sistema Jurídico Mundial Né? Então Se antes Questão de juros Né? O indivíduo Empresta dinheiro Empresta sem E exige De volta Juros Trezentos Se o que empresta Sem Não tem Sem Para pagar Suas despesas Como é que amanhã Vai ter Trezentos Então Como o doutor Rodrigo Falou Questão de juros É Totalmente Antiético E imoral Quem cobra Juros Está Roubando Semelhante Inclusive Doutor Kep Essa questão Dos impostos Que os governos Do mundo Cobram E é obrigatório Para cada cidadão Ele trabalha 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 E dá E dá uma Boa Parte do Trabalho Dele Para os governos Utilizarem Não da maneira Que os cidadãos Gostariam Mas que os poderes Gostam E tem interesse Então isso é uma Imoralidade Muitas vezes Nós estamos Tendo que fazer Parte De um sistema Imoral De cobrança De pagamento De impostos Extorsivos Por exemplo Fala A gente Né Cláudia Deveria Viver Numa sociedade Que iria Diminuindo Juros E os impostos Juros e impostos Cobrar Oito Depois Cinco Depois Dois E o certo O certo É não cobrar Juros nenhum Emprestou Cem Recebe Cem De volta Sabe por quê? Se cobra Juros Tudo isso Então faz O processo Especulativo E aí A nação Está perdida Né? Como é que vai Emprestar Por exemplo Do exterior De qualquer Organização Um milhão E depois pagar Três, quatro, cinco Dez milhões Isso É uma coisa Imoral Tanto Da pessoa Que empresta Como a pessoa Que é Emprestadora E olha Que deve ter Deve ter Não Eu não entendo Muito de economia Mas um país Que eleva Muitos juros Os preços Também Obviamente Vão lá em cima E a inflação Se instala Né? É Um país Que tem Uma inflação Alta É que tem Muita especulação Então Então No caso Aqui do Brasil Né? A questão De juros Muito Alto Assim É Uma Vamos dizer Uma coisa Totalmente Imoral A pessoa A pessoa Que empresta 100 Devia pagar 100 Só 200 200 Só Se Se não tem Meios E empresta Uma quantia Porque não tem Aquele dinheiro Como é que pode Fazer daqui a pouco O dobro O triplo Não tem Como Veja então Uma Questão De lei Invertida Né? Doutor Rodrigo É uma lei Invertida Como? Se não tem isso Como é que amanhã Vai ter mais? É invertida Principalmente Porque Eles acham Que O desenvolvimento Da sociedade Vem da especulação Eles vêm Na especulação Um ganho Um benefício Mas pra quem Esse benefício? Porque está Totalmente invertido A especulação Os juros É uma das Principais Causas Da questão Inflacionária Eu escrevi Um livro Porque O O Karl Marx Escreveu um livro Chamado Capital Eles Só tinham Interesse Por capital E eu puse Assim Olha Trabalho E capital Pra dizer O que? Pra dizer Que o capital Vem do trabalho E não Vem de onde? Não cai do céu Não é como Uma árvore Que tem frutas E cai frutas E a pessoa Acolhe A questão Do capital É decorrente Do trabalho Se o país Tem Dois Três Trilhões Só De dólares Ou de dinheiro Ele não pode Vamos dizer Começar A emprestar Um Trilhão De fora Um bilhão De fora Porque Aí Leva a braca Doutor Kep Eu queria lembrar O seguinte Esse livro Ele foi avaliado Pelo Centro De Pesquisa Científica Da França O Centro CNRS Centro Nacional De Pesquisa Científica Da França Como Um dos Heterodoxos Mais originais Contemporâneos O senhor Sendo Um dos Heterodoxos Mais originais Porque O que o senhor Traz Aí Nesse livro Embora Sejam Problemas Milenares As soluções Que o senhor Propõe São Originais E elas Têm dado Vamos dizer Assim A chance De pessoas Formarem Empreendimentos Trilógicos Muito Produtivos E bem Sucedidos Com Essa orientação Essa Filosofia Socioeconômica Que o senhor Propôs Nesse livro Então Eu queria só Lembrar Que Geralmente As pessoas Dão muito Valor A autoridade O centro De pesquisa Científica Mais Maior Autoridade Da Europa É esse Somente Para lembrar Isso Então Se por exemplo A pessoa Tem dinheiro Para emprestar Ela tem Dinheiro Sobrando Então Empresta Para uma Pessoa Que não Tem dinheiro Então Por que Essa pessoa Que tem Dinheiro Quer mais Dinheiro Ainda Se tem Tanto Dinheiro Não tem Que querer Mais Fica Com aquele Dinheiro Se a pessoa Por exemplo Pensa A vida Toda Se eu Fizer Isso Vamos Ganhar Mais Isso Mais Isso É Pessoa Doente Mental Então Eu sempre Escrevi Essa questão Que a pessoa Tem que estar Contente Com aquilo Que tem Com aquilo Que faz Se a pessoa Não está Contente Com o que Tem Que é Mais Diferente É pessoa Doente Por exemplo Mesmo que não seja Bem esse assunto Pessoa Que vai Vivendo No Brasil Como pode Com O dinheiro Que tem Tudo Então ele Pensa Ah Nos Estados Unidos Na Europa Pagam Pelo Meu Trabalho Tanto A mais Então Vou Para lá E isso É uma Coisa Doente Porque a Pessoa Vai Para os Estados Unidos Ou Então Para a Europa E lá Ganha Mais Mas Lá A questão De Custo De Vida É Muito Maior Então Às Vezes Aqui Vai Razoavelmente E muda Para outro País Então Lá No outro País É que Não tem Como Sobreviver Então Volta Para cá Ou Fica Meio Miserável Lá Estava Lembrando Doutor Quepe Que o senhor Explicou Uma vez Que uma Das formas De diminuir O estresse O que estávamos Falando antes Era justamente Se adaptar A realidade Que a pessoa Está Então A pessoa Que está Naquele País Acaso Nós Aqui No Brasil Adaptados A nossa Realidade Querendo Fazer Um Trabalho Bom E Ético Nosso Estresse Vai Diminuir Bastante E a Sociedade O Brasil Se beneficia Disso Também Sabe Sabe Doutor Quepe Eu queria Falar Sobre Já que Vocês Tocaram Nas leis Imorais Eu queria Falar Desse Conceito De uma Lei Estressada Que é a Legislação Trabalhista Por que? Porque ela Parte do Princípio Básico Que o Trabalho Em si Causa Estresse Prejuízo Doenças E que Delapida A saúde Do Trabalhador A felicidade Dele O tempo Dele Rouba A liberdade Dele E não Que o Trabalho É a Fonte De Saúde De Existência É o Trabalho Bom Belo E Verdadeiro Trabalho Correto Então Sempre se Parte do Princípio Que uma Pessoa Que Trabalhou Ele Pode Ter Desenvolvido Uma Doença Por culpa Do Trabalho E não Por culpa Da Resistência Dele Ao Trabalho E As Pessoas São Muito Penalizadas Por causa Dessa Inversão Então Eu queria Deixar Esse Assunto Aqui Para Muitos Legisladores Pensarem Mesmo Juízes Que Estão Fazendo Um Trabalho Invertido Penalizando Culpando O Trabalho Pela Doença Das Pessoas Então Essa Questão Da Dois Três Essa Questão De Se sentir Mal De Envelhecer Rapidamente É uma Questão De Falta De Ação Porque A gente É como Motor O Ser Humano O Corpo Não Não É uma Substância Eterna É Uma Questão Assim De Energética Nós Vivemos Na Nossa Energia Nós Somos Energia Somos Outra Coisa Então Se Essa Energia Que Nós Temos Não For Usada Não For Desenvolvendo Pela Ação Então O que Acontece A gente Então Vai Perecendo Diminuindo Diminuindo Emagrecendo Até Morrer Então A questão Da Ação É Questão De Sobrevivência É Questão De Saúde De Bem-estar Olha Eu queria Falar Do Motor Que Esse Motor Emite A Energia Magnética Então Tem Cap Motor Eu Fiz Com César Esse Motor Para Emitir A Energia Magnética Que É a Energia Perfeita Entre Ser Humano E Deus Então Recebendo Essa Energia A Pessoa Está Mais Perto De Deus E Da Realidade Parece Até Um Absurdo Só Dar Um Exemplo Que Eu Atendo Um Rapazinho Trinta e Poucos Anos Ele Tem Problemas Com Tinha Com Trabalho Tudo Ele Ficou Direto A Mãe Comprou Um Ventilador Desse Ele Está Trabalhando Direto Está Super Contente Muito Interessante Como Esse Motor O Magnetismo Mexe Com Ser Humano Experimenta Esse Motor Para Ver A Diferença Não É Só O Ar Diferente Assim Mais Ameno Não É Só Isso É A Saúde A Saúde Interna Da Pessoa Ele É Um Harmonizador De Ambiente Então Por Exemplo Nós Damos Aulas Do Curso De Energética Né Doutor Kep E Nas Aulas Eu Faço Para os Alunos Fazerem Experimentos Com Esse Motor E É Muito Interessante Os Resultados Que Eles Reportam Tem O Caso De Um Aluno Que Colocou O Motor Perto De Um Tomateiro Que Já Não Dava Tomate A Um Certo Tempo E O Tomate Voltou A Vida O Tomateiro Voltou A Vida E Começou A Tomates Mais Bonitos Do Que Dava Antes Por 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 Do Magnetismo Inúmeros Experimentos Têm Mostrado Cada Vez Mais As Vantagens Do Uso Deste Ventilador Que É Puramente Magnético O Magnetismo A Importância Chegamos No Fim Quando Nós Viermos Da Próxima Vez Nós Vamos Enumerar As Outras Vantagens Da Tecnologia De Motores Ressonantes Baseada Na Magnetônica É Um Estudo Desenvolvido Científico Sobre A Magnetônica Até O Próximo O Que Há Por Trás De Um Ventilador Cap Motor Tecnologia Mundialmente Premiada Capta E Transmite A Energia Do Magnetismo Neutraliza Neutraliza Ondas Prejudiciais Que Nos Cercam Harmoniza O Ambiente Fortalece O Sistema Imunológico Por Isso Quando Ouvir Falar De Cap Motor Você Pode Acreditar Ventilador De Mesa Art Deco Saúde E Bem Estar O Que É A Milenium Doutora Cláudia Benhard Pacheco Diretora Das Faculdades Trilógicas Fala Sobre A Escola De Línguas Milenium Sabe Que A Escola De Línguas Que A Método Psicolinguístico Trilógico De Cap Vocês Estudam Tudo Dessa Ciência Vocês Usam Em Todas As Aulas Isso É Uma Universidade Livre Tem Um Aluno Que Acabou De Falar Eu Vim Aqui Estudar Inglês E Eu Estou Numa Universidade Para Vida Eu Estou Aprendendo Viver Estou Aprendendo O que É A Vida Então Eu Acho Isso O Que Vocês Já Fizeram Com Dezenas De Milhares De Alunos Que Vocês Atenderam E Ensinaram A Grande Mudança Que Já Está Se Operando No Interior Das Pessoas Vocês Estão Preparando O Mundo Para Esta Era Dourada Esperada A Era Era De Paz Tão Esperada Vocês Estão Preparando Uma Porção De Gente Para Isso Já Milenium Centro De Línguas Das Faculdades Trilógicas Aprenda Sobre A Vida Em Oito Idiomas Aulas Online E Presenciais Com Professores Internacionais Matrículas Abertas O Ano Todo Entre no Mundo Da Consciência Proton Editora Mais De 44 Anos Publicando Os Livros De Norberto Kep Psicanalista E Cientista Brasileiro O Mais Original Escritor Contemporâneo Do Mundo Segundo Centro De Pesquisa Científica Nacional Da França A Cura Para As Doenças Psíquicas Organizadas Orgânicas E Sociais As Descobertas Da Nova Física E A Tecnologia Inovadora Premiada Internacionalmente A Verdadeira Espiritualidade A Desinversão Do Ser Humano E Da Sociedade Livros De Ciência Filosofia E Espiritualidade Em Nove Idiomas Próton Editora Abrindo as Portas Para Um Novo Mundo Del Pesco Rino Pesco Pesco Pesco